Eu canto para ti um mês de gesta Um mês de morte e crescimento, ó meu amigo Os traços que definem a sua imagem são os vínculos do seu caráter. Em tom de brincadeira, diz-se um homem de cabeça, por ter nascido na aldeia de cabeça em Ceia e o seu percurso político é prova disso. Almeida Santos é a personalidade trabalhadora e disciplinada, exigente, com rara capacidade argumentativa. Primeiro como o estudante de Coimbra, depois como o advogado de Moçambique que partilhava o ideário da oposição democrática. Sempre como o senador da política portuguesa e do Partido Socialista. É difícil ser ministro. Eu fui muitas vezes, em muitas pastas, em diversas circunstâncias e sei quanto é difícil ser ministro e agradar a quem permanentemente critica os governos e os ministros. Senhores deputados, chegámos ao fim do debate. Vamos passar ao senhor ministro de Assuntos Parlamentares. Pede a palavra, faz favor. Se deputou uma intervenção de 30 segundos. 30 segundos. Venham lá. É bom voltar a sentir este calor, este entusiasmo, isto que é no fundo a alma do Partido Socialista. Viva o Partido Socialista. Viva Portugal. 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 Os amigos serão amigos Right to the end A festa tem passado cheio de programas de governo, programas eleitorais Entendi sinceramente que o mandato que agora finda devia ser o último E era tempo de enfiar as pantufas, mas não foi entendido assim E eu ainda não aprendi, em 80 anos de idade, a dizer não ao meu partido Tínhamos orgulho e confiança em nós, somos um grande partido, uma grande família De que eu me orgulho muito de ser este modesto patriarca Um abraço para todos Viva o Partido Socialista Viva a democracia Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal O que é isso?